E o bicho tá pegando. Oi, eu sou a Caralho e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai pra Outlet, hoje a gente vai pra Mall fazer compras. Ontem, só me recuperando de ontem, mas Kingdom, tipo gente, que sonho, eu não queria ir embora. E aí hoje vamos de cara lavada, porque a gente vai comprar maquiagem, vai testar as coisas, então é melhor ir assim, né, pra gente conseguir testar os produtos se precisar. Quero comprar um corretivo, preciso muito. Pijama, pelo amor de Deus, que eu não trouxe o meu. E é isso. E assim, sobre ontem ainda, que eu não tenho foco, né, quando eu falo uma coisa, paro. Gente, é muito melhor do que eu imaginava. Eu sabia que ia ser perfeito, mas é muito melhor do que eu imaginava. E o bom que a gente tem mais um dia de marquinha, quando a gente vai na festa de Natal, então ainda não me despedi do parque. E já tô pensando em voltar, só pra viver tudo de novo, tipo, ai, perfeito demais. Mas é isso, agora a gente já toma café da manhã. Tá bastante frio aqui. Ontem, fez muito frio ontem, a noite tava 9 graus. E aí hoje a máxima é de 20 de novo. Então a gente tá se agasalhando bem. Hoje eu não passo frio. Ontem fiz lookinho, né, então hoje eu não passo frio. E vamos às compras. A gente vai no mall onde tem Nike Cleonson, que é tipo ponto de estoque. Tem outras lojas legais e eu levo vocês comigo. Então, vamos lá, vou ver se o pessoal já tá pronto. Chegamos no mall, espero fazer um estrago, em nome de Jesus. Preciso de roupa, galera. Não trouxe nada. Aqui tem uma Nike, ali tem uma Converse. Aí tem várias lojas pra lá também. Pra cá também. Então, a gente vai ficar por aqui. Depois tem mais um mall pra gente ir com mais um monte de loja também. Começa as roupas de academia já. Ó, viso importante. Todas as compras vão estar no final do vídeo com o preço, tá? Não mostrei o número do dia, mas no final tem tudo certinho. Tem uma... mas é de quantos por cento de desconto? Não. 14 dólares já. Puts, esse acho que tá valendo, hein? O mall se chama The Lump, ele fica aqui em cima. Não era muito longe do nosso hotel. E sobre os tênis, a gente achou bem difícil. A gente precisou experimentar todos. Porque a numeração, mesmo que tinha a tabela de conversão, era muito estranha, muito diferente. Então, tem a numeração com meio, a inteira. Então, tinha oito, oito e meio. Então, a gente precisou experimentar. Tô começando bem o dia. Primeira compra, o tênis. Ai, tem que ver aqui. Oh, meu Deus. Não, tô aqui agora, a partir do dinheirinho. Mas ali nesse ano, me dá até 6 dólares. Mas eu não vou usar não, leva só esse. Ai, esse daqui de olho, eu adoro ele. Esse daqui pra olho é maravilhoso, Café Solution. Eu amo, hein? Esse daqui pra olho é maravilhoso, Café Solution. Não sei, mas o meu acabou, então... Então, não tá 10 dólares. Eu tô tentando achar. É isso. Muito certo, amiga. Muito certo por segundo. Quantos são os coelhos? Aqui. Olha essa promo. Mas você vai querer duas? Quantos são? É uma pra mim e uma pra minha mãe. Todas em 99. Uma pra mim e uma pra minha mãe. E a gente compra três e divide naquele esquema. Ó, comprei duas, uma de graça. Aí, de graça, por causa da minha mãe. Por que é tão caro? Olha a galera. Poucas compras, graças a Deus. Só dentro da sacola, Café. Sacola na sacola. Hoje é dia. Se a gente for no Chiporo, que você consegue montar o seu burrito. Também tem prato com carne, arroz e feijão. É bem gostoso. É um pouquinho apimentado porque é mexicano, mas foi um dos melhores almoços que a gente teve. A gente viu uma TJ Max. Tão vendo bolsas agora. Ai, gente, tá caro, mas sei lá, acho que vamos estar aqui levando. Tô indo ver entre duas. Essa daqui é esse e essa daqui. Não conheço direito a marca, mas tá muito linda. Estamos aqui pra fim ilustrativos. Depois a gente decide. Deixa eu ir pro caixa. Ô, gente, chega de gastar. Comprei a bolsa. E eu já vou trocar a minha que tá só por Deus. Tá rasgada. Uou, chega. E agora a gente vai pra Séfora ainda. Ô, Deus. Gente, a bolsa que eu trouxe aconteceu um pequeno acidente aqui, ó. Já vou ter que colocar na outra que eu comprei. E aí eu acabei escolhendo a mais cara, óbvio, que eu sou dessas. Deixei a da Guiaz e peguei essa daqui. Eu sou extremamente revoltada que aqui é, tipo, não é barato, mas é acessível. Sabe? Dá pra você comprar. No Brasil é 3 fins. Olha aqui. Gente, olha que pôr do sol. Maravilhoso. E eu gastei mais meu rim. Mas tudo certo. Ganhei 25% de desconto. Eu tô muito feliz com essa compra. Pó da ririr, isso é barato. Séfora, check. E vamos ir ao mate. O dia de compra hoje, o dia tá rendendo. Só dinheiro indo. Comprar coisa que acabou pra casa. Pão pra gente fazer amanhã os lanchinhos. Mais algumas coisas. Última loja sobreviventes. A partir de amanhã a gente só come papel. Parcelou as comidas. Porque não tem mais dinheiro pra gastar. Mentira, tem dinheiro ainda. Tem muita compra ainda. Ninguém aguenta mais andar. Ah, ô senhor. Será que é pior? É o dia do Magic Kingdom? É o dia de compra. É fato. Eu acho que é pior o dia de compra ainda. Eu também. Porque no Magic Kingdom, pelo menos, a gente não gasta dinheiro. E a gente tá animado. Hoje a gente, não que a gente não esteja animado. Mas a gente tá cansado. Mas é que a desanimação vem mais rápido. Vem. É, a Disney é assim. É o lugar mais feliz do universo. Você não fica triste na Disney. Quer dizer, fica assim. A gente provou que fica. Ontem a gente ficou bem triste. Deu que fica, mas tá tudo certo. De resto, tá tudo certo. Chegamos em casa e eu quero mostrar a situação. Porque, juro, pra subir essas compras... Então, tem coisa aqui. Tem coisa aqui. Tem mais coisa chegando. Temos compras aqui. Tem mais coisa aqui. Tem coisa dentro da coisa, da outra coisa que tem o negócio da coisa. Temos mais coisas aqui. Juro. Tá uma maravilha. E aí, agora, a gente tá tentando a massa separada. Esse é meu, ó. Já pego mais um. Gente, assim. A luz não vai ficar melhor. Mas eu preciso guardar essas coisas. Então, já vou mostrando pra vocês. E aí, eu vou guardando. Então, vamos começar com a Burnton. O Lucas comprou esse pack de meia com seis pares da Filler. Não, com doze pares da Filler. Por seis e noventa e nove dólares. Que doze. Eu comprei... Esse tênis... Da Filler. De cano alto. Por... Vinte e quatro e noventa e nove. Na Burnton, a gente achou isso. Essas lojas de departamento é achadinho. Então, a gente deu sorte de achar isso. E aí, aqui tá... Tem mais coisa que a gente comprou na Burnton. Pera aí. Vamos ver se eu sou o bebê do que eu preciso achar outro. Aqui. Ah, o Lucas comprou. Esse sapato social da Calvin Klein. Por... Aqui. Trinta e nove dólares. Trinta e nove e noventa e nove. Chegou aqui mais tempo da Burnton. Burnton, Burnton. Deixa eu ver aqui. O Lucas comprou perfume também. Que a notinha tá aqui. A notinha tá aqui. Deu cento e pouco, ó. Mas o que ele comprou... Os perfumes que ele comprou eu não achei. Quando eu achar eu mostro pra vocês. Mas eu já vou deixar a notinha aqui. Aí... Vamos ver... Ufa! Fui eu que comprei aqui. Então eu comprei... Peguei... Essa daqui é a de Vondie. A... É... A base de alta cobertura. Eu peguei ela com desconto. Acho que foi quarenta dólares. E... Enfim. Peguei... Esse daqui é da Elf. O Duo. Eu vou pôr os preços daqui. Porque a notinha foi online. Mas eu acho que foi cinco dólares. Peguei. Também da Elf. O... CC Cream. Tem coisa que tá com a Lu. Que tinha bastante coisa. De compre três... Compre dois, ganhe um. E aí a gente comprou juntas. E aí ela ficou com dois. Que é o eu vou preparar pra mãe dela. E eu vou ficar com um. Depois eu pego pra mostrar pra vocês. Também comprei esses dois aqui. Vou deixar os valores pra vocês. É o blush. E o iluminador da Elf. Eu só não comprei o contorno. Porque eu não quis mesmo. Eu comprei... O peeling. Da The Ordinary. O AH. E... O café solution de olhos. Que eu adoro. O meu já tava acabando. Também comprei... Essa máscara. Que eu acho que tava bem baratinha. Se eu não me engano. Foi 5 dólares. E... O Prime de Nina Sinamida. Da Elf. O preço saiu. Total também. Tem esses dois com a Lu. Uma que eu falei pra vocês. Mas cada um saiu 9 dólares. Foi... Um... Telescope. O da... Morial. E o... O... Como é o nome? Corretivo da Maybelline. Vou mostrar a próxima. Agora, de próximo. Tivemos a Nike. Que foi a primeira loja que a gente foi, na verdade. Que é a minha camisa. Que eu tava de manhã. Nem é nada. E aqui foi. Esse top. Por... R$14,99. Da Nike. Um top verdinho. Pra academia. Sobrei outro top também. Esse é de sustentação. Muito bem. Bojo e tudo mais. Por R$14,99. Ele tem até a opção de tirar o bojo. Os dois foram R$14,99 cada. Ficou pra cá. E comprei meu tênis da Nike. Essa daqui era do masculino. Mas ele tinha o meu número. Então eu comprei este tênis da Nike. Lindão. Ó. Por... Cadê? R$39,99. E aí minha compra da Nike. Deu este daqui. R$75,21. De próxima. A da Nike. Teve as compras do Lucas. E ele comprou. Dois tênis. Se eu não me engano. Esse daqui saiu. Esse daqui saiu R$39,99. Vou deixar aqui. Aí a compra dele. Depois ele saiu a lista. E ele comprou. O Jordan. O Jordan. É o Jordan. Por R$59,99. Os dois daqui. E também ele comprou um joguinho. De R$37,99. Na GameStop. Aqui as notinhas. Se eu não me engano. Vou guardar. Aqui as notinhas. Aí. Agora. Fomos ao Walmart. Essas são as minhas compras. O Walmart. Foi. Esse kit de shampoo e condicionador. Dessa marca aqui. Que todo mundo falou que é muito bom pra loira. Se eu não me engano. O shampoo foi R$8. E o condicionador foi R$9. Eu confirmo. E coloco aqui na tela pra vocês. E esse. É. É tipo. Como que é? Um tratamento pro cabelo. Da Iosev. Que no Brasil é muito caro. E aqui tipo. R$8. Ou Dólares. Sete dólares. Alguma coisa assim. E o que do Walmart foi isso. O resto aqui. O Lucas comprou pijama. Por R$17. Então assim. O resto não. R$21. Tizinho de pijama. A gente comprou levo. Pro meu irmão. Então esse daqui. Foi R$9. Esse daqui. Foi R$15. E esse também foi R$15. Ele tá no estado de Star Wars. O Lucas comprou o controle. E o controle. Se alguém tiver interesse. Ou um marido dele. Ele comprou o controle Elite 2. Por. R$179. Mais taxas. Deu R$192. Segundo ele. No Brasil é muito mais caro. Eu não sei. Então eu comprei. E ele também comprou o headset. E eu não sei quanto foi. Porque a notinha tá no meu. No meu. Tá no meu. Na minha bolsa. Porque ele comprou duas tags também. De ativar no celular. E o código vem na notinha. E aí. E aí. Além disso. Tivemos comprinhas. Na Ross. Eu comprei. O The Colossal. Por R$3,99. Comprei na TG Max. Esse. Luminador. Que ele é um dump. Da Rihanna. Por R$4,99. R$4,99. O Lucas comprou. Essa pomada de cabelo. Por R$5,99. Não sei se é boa. Ele disse que é. Com o fio. E eu comprei a minha bolsa. Preta aqui. Que eu mostrei pra vocês. Que eu tava na dúvida. Eu comprei essa. Por R$5,99. Ela é D.K. New York. Bem espaçosa. Ó. Já tem minhas coisas aqui. Ela tem um bolso aqui também. Eu adorei ela. E isso deu. Aqui. R$76,20. Na Ross. Além do The Colossal. Por R$3,99. Que eu já mostrei pra vocês. Eu comprei esse cinto aqui. Não tem uma marca específica. Eu não. Qual a marca dele. Não fala qual é. Mas ele foi. R$7,99. E aí na Ross. Deu R$12,88. Essa compra. E aí por último. A Sephora. Mas não menos importante. Obviamente. Eu comprei. O blush da. Hair Beauty. Que eu tava afim de abrir. Porque eu tava muito. Muito empolgada com ele. Na cor. Eu esqueci o nome da cor. É. Natural Maybe. Lindo. Por. Preciso pegar aqui. A gente teve uma. Desconto. 25% de desconto na primeira compra. Então a gente pagou bem baratinho nas coisas. Esse daqui. Ele tava R$22. Eu paguei R$17,60. Esse daqui é lixo. Aí eu comprei. O pó da Fenty Beauty. Que tava R$36. A gente pagou R$28. Por conta do desconto. Também da Fenty Beauty. Eu comprei o Gloss Bomb. Na cor. Champ Stamp. Champ Stamp. Champ Stamp. Alguma coisa assim. E foi. Ele tava R$21. Foi R$16,80. Com o nosso desconto. A gente fez um cadastro simples. Com. E-mail. Data de aniversário. Essas coisas. E conseguiu desconto. Eu comprei esse Dream Coat aqui. Que viralizou. Que ele permeabiliza o cabelo. Por. Ele tava R$12. E eu paguei R$8,40 nele. Então vale muito a pena. E aí eu também comprei. O corretivo da Sephora. Que tava R$6. E eu paguei R$4,20. E o Gloss da Sephora. Que tava. Por. Ele tava R$12. E eu paguei R$8,40. E aí as cores do Gloss é Lover. Do meu corretivo. A cor que eu peguei foi a. Fondate. Eu acho. É o 03. O pó. Eu comprei o Butter. E o. Coisa eu já tinha falado. Aí eu pedi se eles tinham samples. Pra me. Dar. A mocinha da Sephora. Ela me deu. Um. Do. Da Fenty. E três. De um Cleansing. Que eu não sei qual é. É sempre bom falar. Ah. Esse foi um sample. Que eu só te pedi na UTA. Mas na Sephora eu lembrei. Gente. Essas foram as compras de hoje. Um milhão de notinhas. Muito dinheiro gasto. Agora a gente vai ver alguma coisa pra comer. Aqui mesmo. Do que a gente comprou no mercado. Ah. Também comprei aquele Guilherme. Um milhão de notinhas. Aqui por. Acho que foi na Burlington. Por. Quatro dólares. Quatro dólares. E faltou os perfumes do Lucas. Que eu não achei. Eu vou tentar achar. Depois eu mostro pra vocês. Gente. Agora eu tô de banho tomado. Já experimentei meu shampoo novo. Vou só secar o cabelo. E dormir. Porque amanhã temos Epcot. E lá vamos nós. Bater a meta de andar. 20 km por dia. Porque é o que tá tendo. É isso. Continue. Acompanhando aqui. Se inscreve no canal. Amanhã tem mais vídeo. Mais vlog. Viagem ainda tá no começo. Porque ainda são 14 dias. A gente não tá aqui. Nem metade do tempo. E é isso. Compartilha. Curte. Se inscreve. De sempre. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.